Quando te olhas ao espelho O que é que vês? O que está por fora? Ou dentro de ti? E se algum dia o mundo te tentar levar Terás alguém no céu que te pode ajudar A beleza vem do coração É algo que começa dentro Dentro de ti A beleza é um brilhar e nunca Para de crescer dentro 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 de ti Tens de o mostrar Não tens de outras pessoas agradar E nem suas roupas imitar Para brilhar E se algum dia o mundo te tentar levar Terás alguém no céu que te pode ajudar A beleza vem do coração É algo que começa dentro 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 de ti A beleza é um brilhar E nunca para de crescer dentro Dentro Quando rir E é gentil E é gentil Vem do coração A beleza é um brilhar É um brilhar E nunca para de crescer dentro Vem do dentro Dentro Vem do dentro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Obrigado.